Salve, salve, minha família! Tá começando mais um embaçado Gameplay aí, entendeu? Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, que hoje nós tá de inovação aí no canal, wei! Vai vendo, família! Tô trazendo várias Gameplay pra vocês aí, ó! Jogando lá no PC, aí comecei a pesquisar os preços do PS5 e falei Cê é louco, o bagulho tá caro, hein? Mas o pai tá estourado, wei! Ah, tá ligado? Chegou logo um encomendo aqui pra mim, ó! Lança, senha do PS5, nervosão naquele pique, valeu? Mas vai abrir agora com vocês aí o bagulho aqui ao vivo, sem ninguém Sem muito tchucu-tchucu, aqueles caras que ficam amizando, oi! Ah, aqui nós já rasga já, aqui ó! Já pega, já rasga pra ver como é que é, sem muita ideia! Quem não tem essa frescura não, não é aqueles canais de unboxing que ficam tchucu-tchucu não Aqui ó, o controle já é! Esse aqui veio separado que o pai comprou, que é pra poder vir dois! Salvei um e falei, como é que eu vou jogar com os parceiros aí? Dá um salve, máquina! Chega aí o comércio! Tá lá engolindo pela sua facção, viu? Só tá quando bate! Do nada o Bruno brotou assim, ficou de mistério o dia inteiro! Do nada brotou que o PS5 apareceu na sala! Ah, tá ligado, nós é assim mesmo! Sem muita ideia, sem muito papinho, quando vai ver já foi! Tá aí, já era! Entendeu? Família, aqui ó! Controle do PS5, o que vai passar? É louco, família! Tô alivado! RSC, louco, Jão! Vamos pegar a caixa levada passada lá, ó! Que nós vai abrir aqui ó! Na pura... Ô, ô, Jão! Que que é isso aí, família? Pra quem não conhece, esse aqui é o Scooby, né? É o novo massacote aí da família! Vai, massacote! Esse massacote tá comendo a nota do PS5 aqui! Vai pra bosta! Que ninguém ouve! Vamos ver como é que é o bichão aqui, né? Bichão é grande, hein! Ó! Ó o designer! Cê é louco! Os bagulhos é chique de dentro, né, Jão? Tem um iPhone aqui, ó! Quem que é? Se tiver mosca eu não vou vender, hein! Passar ou não é que eu vendo! Mosca não, idiota! Valeu, família! Vamos abrir lá, ó! É louco! Essa caixa aqui é diferente, hein! É louco, família! Como que o bagulho é? Ó essa caixa que dá! Mas vai pra bosta que eu não vou querer agora! Que interessa nós tá aqui dentro, família! Vamos ver! Como é que ia dar as ideias aí? Já pensou? É um golpe! Chega que tem uns tijolos! Que eu mandei entregar em casa, né! Até agora eu não sei! Eu não abri! Vamos ver! Se tiver uns tijolos vai! Nossa! Os caras vão arrumar problemas! Se tiver tijolos eu vou caçar! Manda caçar! Fala aí, Jão! Tá tirando, Jão! Que louco! Comprei o bagulho lá pra você mandar um tijolo! Vamos sair na mão então! Vamos resolver essas ideias aí! Ah! Tá tirando? Tá achando que eu tô de touca, xara? Qual foi, velho? Em cima do que, Jão? Ah! Já tem outro controle! Esse veio do videogame! É da hora! Sincero e leal! Esse aqui, hein! Esse é o touro! Você que trabalha com Free Fire aí, ó! Entre em contato! Vamos meter um shape aí, Félio! Tá ligado! Você que trabalha com... Você que trabalha com redes sociais! Você que trabalha com redes sociais aí, família! Coloca aqui na mão, Samaramba! Vamos fazer um shape! Vamos projetinho, projetinho! É! Siga os nossos patrocinadores aí também! Olha lá, Jão! Vamos ver! Ah! Não tô sabendo abrir não! Ih! Que que é isso? Já vem um negócio diferente aqui, hein! Mas que que é isso aqui? Como é que abre? É o jogo, caralho! Mas não tem jogo, não! Acho que não serve pra nada, né? Nunca vi uma dessa! Já tive PS1, 2, 3, 4... Nunca vi uma coisa desse aqui! Esse aqui deve ser pra... Pra jogar! Fora! Valeu! Ah, vem um cabo aqui, ó! Ah, babossa! Cadê o... O troço! Cadê a máquina? Deu o troço! E o Scooby segue mastigando tudo, galera! Se botar outro cachorro aí, ele mastiga junto no meio! É! Só o bagulho do... Aí cê tá chapando, xará! Vou te levar pras ideias e comédia! Que é assim, ó! Que funciona assim, entendeu? Aí é pra bó! Chegou a família, a hora de ver o bichão aí, ó! Olha o tamanho do bicho! É! É! Louco, Jão! Bagulho é tecnol... Sai, cubi safado! Bagulho é tecnologia aí! Tá preula! Chega a brilha, Jão! Olha! Brilho chegou fosca! Bate reflete na minha juju chavona! É! Cê é louco, família! Só quem tá curtindo a Unbox aí, ó! Vai deixando o like e se inscrevendo no canal! É mais um investimento pro canal do pai aí! Vou meter só o gameplay de PS5, tá bom, idiota, bobito? Esse aqui é Transformers, hein! Cê nem se vai caber na estante! Cê vai aguentar o peso, que o bagulho é pesado, hein! Cê é louco! O bagulho foi caro! Já é um caro que não veio nem jogo! E agora acabou o dinheiro pra comprar o jogo! É isso, é isso! Como é que eu vou fazer? Cê vê isso aí, família! Não vai desenrolar! Vou chegar no mano ali, ó! Da quebrada ali e fala aí, mano! Destrava aí pra nós jogarmos um jogo paraguete! Nós é desse! Não tenta destravar já! Agora vamos montar caída aqui em cima aqui! Tentar montar essa bosta aqui, valeu? Vamos botar aqui pra não cair! Porque se cair já era, né família? Crema tudo aí! É o seguinte, família! Só pra dar aquela estreada no PS5 aí, ó! Que o pai lançou! Nós vai meter logo da gameplay do Outlast aí, ó! Apaguei todas as luzes da minha casa! Tá tudo escuro aqui, fechou? Aí eu e o Bosquinho aqui dá um salve, hein, Bosquinho! Salve! Meia noite e 33 e nós vai jogar um Outlast! Eu vou botar no insano! Vou botar no insano! Nós vai jogar no modo mais cabuloso que tem! Só tomara que eu não me cague de medo, hein! Nossa senhora! Caiu os helicópteros, família! Nossa senhora! Começou a dor! Eita, meu Deus! A mulher voou! Nossa, segurou pelo braço! Nossa, nossa! Morreu todo mundo! Outlast 2! Ih, não tô gostando disso não, hein! Já começou de um jeito muito estranho! Você é louco! Não olha pra trás não, velho! Ah! Nossa senhora! Caraca! Já chega deu aquela arrepiada! Mas vamos ver aqui! Ah! Umas fotos, umas crianças! Olha só um maluco ali, ó! Corre, corre! Salve, maluco! Ô, maluco! Não corre, não corre! Ô, maluco! E aí, tio! Ih, ó, maluco! Ixi! Sumiu o cara, hein! Maluco, mó mala! Meteu a mala! Nem olhou pra trás! Fica artista! Nós não tem medo não, família! Nós mete as cara! Vixe, essa música! Vixe, família! Deu ruim, hein! Nossa! Que susto! Ai, meu Deus! Ai! 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 Eita preulas! Onde nós acordou? Tomamos um banho de sangue do nada! Ah! Tamo na queda do avião! Foi só um sonho, bobinho! Caramba! Foi só um sonho! Ó! Vamos sair daqui desses destroços de aviões! Nossa! Nós tá no meio de um penhaço, um precipício aqui! Sei lá como é que fala! Vamos ver os objetivos! Acho que nós tem que ir andando, né? Ó! Não tem nenhuma lanterninha, família! Porque tá complicado de chegar nesse vício escuro aqui, hein! Aqui o resto do destroço dos aviões aí, ó! Caralho, você não viu que não tinha chão, velho! É que a Juliette não deixa eu ver, né, família! Tá escuro, tem um luz na minha cara! Já pensou em volta tudo do início? Puxa! E essa casa aqui, família? Como é que é? Macrabo, hein! Macrabo! O que que eu fiz? Abaixo! Ah! E como é que eu vou entrar? Ah! Ah! Calma! A câmera tem visão noturna, certo, família? Aí, ó! Dá pra ver bem melhor! Ou não, ué! Dá não, viado! É melhor! Não tem uma lanterninha não? O que que a gente tem que fazer aqui? Nossa, não tô vendo nada direito, mas tudo bem! Ai! O que que é isso? Pra onde eu vou? O que que eu faço? Mano, o que que aconteceu, família? Morreu, cara! Do nada! Vem o maluco, bum, 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 bum! Esfatiu, acabou! Ah, é! Corre sim, família! Corre sim! Corre! Ele não quer correr! Corre! O que que é isso? Que dói, senhor! Ah, família! É muito difícil! Também fui colocar no mais difícil de todas! Eu pensei que o mais difícil era de dar susto, não! Tipo, da fase! Ah, aprendi! Agora eu aprendi a correr, família! Pode parar! Vamos lá! Pode vir, seus demônios! Que o pai agora é sebo nas canelas! Coito! 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 Eu não tô vendo nada! Que que foi isso? Aperta assim, mano! Tô apertando? Vai apertando! Vai apertando! Meu Deus! Eita! Tá te levando louco! Eu não aceito! Nossa! Eu não aceito! Ei, tá demoníaca aqui! Caralho! Se vou entrar na cabelinha! Como é que entra, família? Não sei pra onde ir, família! Tô meio perdido! Olha uma brecha ali, ó! Aí, fui! Passou! Meu Deus! Meu Deus, família! Caralho! Ui! Tô trancado! Mas não tem pra onde ir! Não tem o que fazer! Nossa! Isso que dá ser burro e querer fazer gameplay! Eu, hein! Sabe nem jogar os jogos! Ahhhh! Mas... Meu Deus! Uma porta ali do lado! E os caras cegos! Não viu! Nossa! Vamos ver o que que é isso aqui! Vai pra bosta! Que eu não tô aqui pra ler não, viu! Eu não sabe nem nem inglês! Vamos ver o que é que tem lá dentro! Esprei para! Vixão! O bagulho começou a ficar louco, hein! Eu não tô vendo nada! яют! Olha! 구요! Ai meu Deus! O que que é isso... Ai, que eu nuvi! Eu fui... Ei, eu não fui me... Ei! Calma regraissa! O que eu tenho que fazer? Aqui? Não dá pra entender o que tá escrito nessa carta E eu já tô perdendo a paciência Porque família, o meu QI é tão baixo que eu não consigo nem jogar o jogo Eu não sei o que fazer aqui, buguei, travei Mano, mas tinha que acontecer mais coisa, mano Mano, mas não tem sentido, viado O jogo é de terror, não de quebra-cabeça, caralho Família, é o seguinte Eu tive que dar uma pesquisadinha no YouTube Pra poder entender aqui como é que funciona o jogo, tá ligado? Eu não tava entendendo nada aqui Vamos lá, ó Aqui, ó Nós tem que entrar aqui agachado, família Nós tem que entrar aqui agachado Que susto Sai, demônio Rala a peita, hein Ah, a chave é pra essa porta, família Ixi, nós saímos dentro de uma casa, hein Que que é isso? Cê é louco, o bagulho é uma tecnologia Ah, quando a bateria tá acabando Que, entendeu? Que desfoca Aos poucos não vai pegando as manhas do jogo Tudo trancado Ai Eu achei a mulher Vai, vai, corre, corre, corre Poxa, ela se matou Eu também achei Corre, vai, mulher Cê não falou que nós tinha que correr? Vixe, esse bagulho de ir no meio do mato à noite Não rola muito, não, hein Se ficar de muito filme, já vou dormir, hein Já puxa aqui, já deito, durma Que quando rola filme, eu durmo aí, família Quero saber da jogatina 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 Vai, mulher Bota a mão na barriga aí pra estancar o sangramento E sema nas canelas Nossa Do nada descobrimos que tem uma criança aí Ih, fi, essas vozes, tá vindo da onde? É da feita Da feita maçânica Vixe, meu Deus Ai Fomos pegos, família Ixi, Jão, o que foi? Sai fora, demônio Sai fora, demônio Ixi, a mulher querendo me beijar Nossa, tomei Na jabiraca Não parece aquela mesma casa lá, Jão? Ixi, olha essas bonecas demoníacas Cê é louco Olha o tamanho do grobão da boneca também Olha o grobão Ai, meu Deus Fecha, fecha Tranca, tranca, tranca Nossa, amor Mas então, família Vamos aqui tirar um pouco da luz Ficar suave Essa foi a primeira gameplay do PS5 Que nós lançamos Espera aí, espero que vocês tenham gostado Entendeu? Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal Que logo menos nós estamos de volta Nas gameplays Agora o pai vai ficar com medo É idiota É nóis, família Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau